Vem comigo conhecer os três novos tons de gloss da Anitta. Começando pela cor Colan, que é um rosa claro com micropartículas de brilho. Na verdade, as três cores têm essas micropartículas, mas nessa cor especificamente dá pra ver melhor. E aqui nessa foto dá pra ver exatamente como ficou nos meus lábios, bem natural. A segunda cor é a cor sapatilha. É um rosa mais fechado com um tom de vinho ao fundo. Eu particularmente gostei muito dessa tonalidade em mim, acho que combinou bastante. E pra finalizar, a cor meia calça, que é um nude rosado e em mim ficou dessa forma. Lembrando que a cor pode variar de acordo com a tonalidade dos seus lábios. Agora me conta aqui nos comentários qual você mais gostou.